Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Eu andava pelas ruas sempre a cantar Lá, 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 lá Mas um dia amei alguém E esse amor me fez chorar Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Uma mulher de mal pensão Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Eu andava pelas ruas sempre a cantar Mas um dia amei alguém E esse amor me fez chorar Eu andava pelas ruas Vem pra cantar Lá, 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 lá Mas um dia amei alguém E esse amor me fez chorar Uma mulher de mal pensão Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Uma mulher de mal pensão Destrói até uma nação Quanto mais um coração Destrói até uma nação Quanto mais um coração Destrói até uma nação Obrigado.